Olá, amigos do canal Faça Você Mesmo! Resolvi fazer esse vídeo, pois chegaram muitas perguntas no meu canal a respeito do funcionamento da máquina de lavar roupa, então eu vou começar soltando aqui essa proteção aqui pessoal do motor para a gente começar a mostrar para vocês o funcionamento da máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa já é diferente da lavadora de outra para cima, pois a gente é meio limitado para trabalhar, mas na medida do possível eu vou passando aí para vocês então. Eu tenho aqui o motor e a engrenagem aqui que vai fazer a máquina trabalhar. Então, se a máquina estiver fazendo essa função, ela está lavando. Ela está lavando. Peço que mostre a frente para mim. Como vocês podem ver, o agitador está trabalhando então. Então, essa é a lavagem da máquina. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui atrás o funcionamento do segundo estágio dela que é a centrifugação. Então, agora mostrando para vocês, já montei aqui para mostrar para vocês, puxando aqui o freio, ela vai soltar para fazer a centrifugação. Como eu já falei nos vídeos anteriores a respeito da eletrobomba e do atuador de freio, a eletrobomba, quando for para fazer a última centrifugação, ela vai jogar toda a água da máquina de lavar roupa e ao mesmo tempo ela vai acionar o atuador de freio. Vou mostrar para vocês então. Vou soltar aqui. Soltei aqui. Vocês podem ver, ela tem uma engrenagem. Quando a máquina está lavando, é somente aqui que está trabalhando. Vou mostrar aqui. Essa, ela está agitando a roupa. Por quê? Porque a parte de centrifugação está com o freio aqui. Então, ela não funciona. Eu vou mostrar para vocês agora a abertura do freio para ela efetuar a centrifugação. Então, eu só despluguei os fios dela aqui. Eu vou mostrar para vocês como ela vai liberar o freio ali. Olha, olha. Ela liberou o freio e aí vai começar então a centrifugação que eu vou mostrar para vocês aí na sequência. Estou com o freio aqui puxado com a mão, ó. Que está na centrifugação, ó. Está centrifugando. Vou soltar o freio para vocês verem. Olha o que acontece, ó. É... Soltei o freio, automaticamente ele travou ali a engrenagem. E com esse barulho você já... E com esse barulho, com esse tranco, você já sabe qual é a lavadora que... Que eu estou falando uma marca dela. Esse é específico desse produto. Então, recapitulando, pessoal. Se eu tiver um problema no atuador de freio, ele não vai liberar a engrenagem para a centrifugação. Se eu tiver com problema na eletrobomba, ela não vai jogar água para efetuar a centrifugação. Então, elas trabalham em conjunto. Se uma dessas aqui tiver problema, não vai ter a centrifugação da roupa. Então, é muito simples, pessoal. Ela muda aqui alguns modelos de atuador de freio. Algumas engrenagens. Mas o funcionamento dela é mesmo. É lavar a roupa e centrifugar. É... Resumindo. Na centrifugação, o freio tem que liberar a engrenagem. Que eu mostrei para vocês ali, para que possa sim ter uma centrifugação. Se ele tiver com problema, não vai ser acionado e não vai haver centrifugação. Pessoal, agradeço. Obrigado aí pelos likes no meu canal. Se inscrevam. E acompanha lá para que a gente possa estar passando informações para vocês aí. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.